Uma das adolescentes que ajudou no socorro da Maria Eduarda prestou depoimento durante toda a manhã desta quarta-feira na DPCA de Aparecida de Goiânia. A menina que foi ouvida participava da aula e viu a colega caindo. Ela deu detalhes de tudo o que aconteceu e está ajudando a polícia a entender se a demora para buscar socorro contribuiu para a piora do quadro de Maria Eduarda. O acidente aconteceu durante uma aula de educação física. Os alunos estavam ensaiando uma apresentação, acompanhados por um professor. E ao tentar fazer um salto mortal, a menina se desequilibrou e caiu com a cabeça no chão, ficando cerca de 15 segundos desacordada. Maria Eduarda teve traumatismo craniano. Como a menina acordou depois da queda, os professores não teriam se preocupado em chamar o socorro. Foram os próprios alunos que ligaram para a mãe dela, que ao chegar na escola encontrou a filha transtornada e falando palavras confusas. Ela mesma ligou para o SAMU e acionou a polícia militar. Devido não ter dado os primeiros socorros, o pré-atendimento, os primeiros socorros, né? A minha filha é isso, a minha indignação é essa. A menina foi para o CAIS e depois encaminhada para o UGO, onde segue internada na UTI, sedada, entubada e em estado grave. Nesta terça-feira, a família comemorou que a estudante já estava há três dias sem fazer hemodiálise. A única coisa que eu quero, gente, é que ela abra aqueles olhos dela de jabuticaba. A única coisa que eu quero, ver aquele olhinho dela abrindo, ela interagindo. Obrigado. Obrigado.